Acender as velas já é profissão Quando não tem samba, tem desilusão Acender as velas já é profissão Quando não tem samba, tem desilusão Desilusão, desilusão É mais um coração que deixa de bater Meu anjo vai pro céu Deus me perdoe, mas vou dizer Deus me perdoe, mas vou dizer O doutor chegou tarde demais Porque no morro Não tem automóvel pra subir Não tem telefone pra chamar Não tem beleza pra se ver E a gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer Acender as velas já é profissão Quando não tem samba, tem desilusão Acender as velas já é profissão Quando não sou eu, é carinho Desilusão, desilusão É mais um coração Que deixa de bater O anjo vai pro céu Deus me perdoe, mas vou dizer Deus me perdoe, mas vou dizer Deus me perdoe, mas vou dizer O doutor chegou tarde demais Porque no morro Não tem automóvel pra subir Não tem telefone pra chamar E na perigo Não tem telefone pra subir E a gente morre sem querer morrer A gente morre sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer É uma emoção, né?